Basicamente, a nossa mãe quer comprar um carro novo, né, João? Dona Joelma, que é tarde de caranga nova. Exatamente. Há muito tempo atrás, alguns anos, a gente fez um vídeo em que eu comprei esse carro aqui, que é o Jaguar, pra ela. Vocês estão vendo aí algumas imagens, foi super da hora, super legal. Mas, cara, carro é assim, velho, tipo, você usa um pouco e tal, depois você tem que repassar. E aí ela tava pensando que carro que ela queria pegar, né? Ela tava em dúvida. Exatamente, ela tava muito na dúvida e tal, porque tem muitos carros que os preços subiram demais, velho. Carros que eram, tipo, 200, 300 mil, agora já tá, tipo, meio milhão. Carro tá muito caro. Tá muito caro aos caros. E aqui, tá muito... Eu não sei. A minha mãe, ela tá fazendo uma reunião ali, e quando ela sair, eu vou levar ela pra, tipo, ver os carros. Porque ela também não tem muita noção de carro e tal. E aí a gente vai ajudar ela, né? Esse carro aqui, galera, ele é um Jaguar E-Pace. E ele é um carro que ele é, tipo, SUVzão, assim, sabe? Tem uma pegada mais esportiva, 250 cavalos. Ela quer um SUV, mas ela quer um SUV esportivo. É, um SUV que não deixa na mão, entendeu? Não que não seja um SUVmanco. Um SUVmanco, não pode ser um SUVmanco. É, exatamente. Mas tá, eu vou esperar a dona Jamba sair e a gente vai na concessionária. Bora! Let's go! A gente tá indo agora pra primeira concessionária, que vai ser qual, João? É Audi? A gente vai pra Audi, dona Joerma. Audi! O Joãozão tá na boleia. Tô na boleia aqui no Jaguar. Bom, o carro tá com quantos quilômetros aí, João? Tá com 33 mil quilômetros. 33 mil. Você usou, mas também usou pouco. É, não sei. Não sei muito. É, pelo tempo, né, que eu tô com ele. Mas eu tava mostrando pra galera, quando eu te dei esse carro, há muito, faz tempo já. Há 5, 6 anos. Não, filho. Acho que uns 4, ou é? 4, é 4, 5. Mas tudo bem, ainda faz tempo. Antes desse, você teve qual, mãe? A Evoque. A Evoque. Que eu gostava muito também. Um carrão muito bom. E daí você me deu esse Jaguar. É, não, porque a Evoque era uma... Evoque é usada, né? Aí o Jaguar foi o zero. Zero. É, Jaguar. É, Jaguar. Jô, Jô. Jô, Jô não tá fraca, né? E você já sabe o carro que você quer ver? Você não sabe? Não, não tenho nem ideia, porque subiu demais o carro. Tá muito caro. E você sabe que eu sou... Minha mãe, ela... Ficou meia mão de pão. Tem um escorpião no bolso. Ó, tem a mão da DR aqui e tem a mão da Jô, Jô. É, mão fechada. Fechadinha. Mas tá certo, mano, porque é real, gente. O que eu falei pra vocês é muito real. Os preços subiram demais. Então, mas o problema é assim. Sobe pra gente comprar e na hora que você vai vender o teu, tem que estar lá embaixo. Aí é complicado, né? Exatamente. Então a gente vai dar uma olhada nos carros e é isso, velho. Vamos ver o que a gente acha lá. Vai que a gente já acha o carro da Jô, Jô, né? Então. Imagina. É. Felicidade. Bora, minha gente. Bora. Sai pra lá, família. A gente acabou de chegar aqui na Audi. Eu já tô olhando aqui na vitrine, mãe. E tem um carro aqui que é estilo SUV. Tem uns carros da hora aqui, tá? Os pratinhos, tá bonito. Bem bonito mesmo. Então, vamos dar uma olhada. Mas vamos ver preço, né? É, quais são as suas expectativas? Não, primeiro você sabe que eu penso no valor. Tudo é muito caro. Mas a Audi é uma marca bacana. A Audi é uma marca boa. Você já teve Audi? Nunca tive Audi. Nunca teve um Audi. Você já teve Audi? Eu já tive dois Audi. Quatro Audi. Quatro Audi. Eu tive Audi TTS, Audi TTS, Audi R8, Audi R8. Tá, então vamos dar uma olhada, hein, mãe? Vamos, vamos ver. Aqui tem uns carros legal. Os carros top. Primeiro, concessionária. Tem três carros, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tenho uma Q3, uma Q5. Na verdade, são duas Q5. O meu, eu acho que é elétrica, tá? Híbrida. Híbrida? Qual que você quer dar uma olhada, mãe? Pra mim, tanto faz. Mas essa aqui é... Vamos ver essa. Entra aí. Ah, mas entra ali no banco do piloto, né? Ela vai entrar no banco do passageiro. Minha mãe, ela já vem querer ver o quê? O que você tá querendo ver aqui? Ela tá querendo ver as especificações. Não, eu tô vendo isso aqui. Ah, cara, que eu vejo o preço. Olha lá, por favor, ó. Ó, que bacana. Já tem um lugarzinho de carregação ali, ó. Caraca. Eu não sei nem como abre isso aqui, ó. Não, mãe, esse não é o câmbio, mãe. Não, eu sei. Beleza, Zendão. Nossa, mas é bonito, tá? Olha o volantão. Caramba. Olha o lugar pra carregar a celular aqui, ó. Ó, dono de arma. Ó a chave. Chavezinha top, gente. Aqui, galera, o carro é novinho. 40 quilômetros. Tipo assim, é zero, né? É só o percurso que eles andaram pra chegar aqui. Não, se liga aqui atrás. Que que o passageiro aqui de trás tem, ó. Ó. Caraca, velho. Estamos viajando. Paramos no poço. Comprou uma aguinha, ó. Deixa a aguinha aqui, ó. Aperta o botãozinho. Olha, que legal. Aguinha aqui. Termino a aguinha. Acabou. Muito massa, caraca, velho. E o tapete é style, hein? E também tem essa parte aqui, né, João? É, o tetão aqui, ó. Que vai até aqui atrás. Eita! Caraca, velho. Sério. Carrão. Abre o vidro aí, João. O que diga que eu sou? O mandalheiro de onde eu vou? É, eu não quero nem sair do carro, hein? Jô, Jô. Vamos dar uma olhada no outro aqui. Esse carro aqui que a gente acabou de ver, ele é gasolina. Só que tem um outro, que é uma Q5 também, só que ela é híbrida. Ela é híbrida, cara. Caraca, velho. Não, e carro híbrido é massa. Não, tem 370 cavalos aqui, tá? Quantos? 370 cavalos. 370? Caraca. 5.3 segundos. É um foguetinho isso aqui, tá, dona Germa? Nossa, Maria. Esse aqui tá 490. 423, 490. A real é que o carro, ele fica mais caro pelo fato de ele ser híbrido, né? Porque daí ele é tanto combustão como elétrico. Mas eu achei que o carro é bem parecido com o outro. Eu acho que não tem muita diferença. E você, eu acho que você seria mais acostumado com o carro combustão. Ah, claro. É, porque aí teria que carregar, né? Tudo bem que é muito mais autonomia esse aqui. Mas eu prefiro parar no posto. Já é raiz. É, exatamente. Não tem nada de Nutella aqui, não. É raiz. Então, ela já elimina a outra opção, que é o E-Tron. Tem aqui, 100% elétrico. Provavelmente você ficaria com essa opção aqui, mãe. Entre essas três. E aquele ali? Essa aqui é três. Ela é mais simples. Ela, ó, custa 350 mil. Mais simples. Sem o choro, né, dona Jão? Sem o choro. Sem. A hora que eu começar a chorar aqui, você vai ficar doido. Ah, poxa vida, moço. Nada é de graça dessa vida, né? A hora que a dona Jão começar a chorar aqui, assim, com o E-Tron. Olha, já negou, então, né? Bonitona, tá? Gostei disso aqui, ó. Também gostei. Gostei desse painel, tá? 231 cavalos. Vamos lá. Então, o Paulo tava falando aqui que essa Q3 tem quantos cavalos? 231. 231. 231, tração 4. Essa, ela vem na carroceria Sportback. Aham. Essa pegada mais esportiva. É, então, é isso que eu tava vendo. Tipo assim, essa parte aqui, essa traseira. Abelho, sabe o que eu gostaria de ver? O porta-mala, que pra gente é tão importante. Você lembra que uma vez você falou pra mim que você gostava do porta-mala, que você passava o pé pra ele ali? É. Você lembra? Lembro. Passa o pé ali, vamos. Baixa do círculo. Dá um chute, gente. Dá um chute bem. Hã? Ai. Ô, mãe. É isso aí. Aê. Mas eu não sabia. Mas funcionou, hein, mãe? A jave pode estar dentro da sua bolsa, você vai passar o pé, ela vai abrir, e a gente vai passar o pé, ela vai fechar também. Agora você vai, você passa o pé novamente, ela fecha. Cuidado, mãe. Meu Deus. Mano, esse daqui vai dar muito ruim. Vai pra frente. Vai mais pra frente, você. Aê. Tá bom. Vai falar o sinal sonoro e vê se chegar alguém aqui, ela vai entrar. Aí, ó. Não tem mais aquele negócio de você socar o porta-mala, entendeu? É só passarinho que já era. Quer ver o porta-mala ali do outro? Agora que o pé já tá calibrado. Beleza. Ô, eu queria fazer isso, eu queria fazer isso. Ai, caramba. Vocês tão aí, gente? O porta-mala do carro que ela tem não é tão grande. O carro é sensacional, mas o porta-mala é menor. Aqui é maior. E outra, pra gente que é mulher, dona de casa também, a gente vai no mercado e às vezes a gente tá com sacola, né? Eu sempre pensei nisso. Saiu, tal. Você tá com a sacola, você só passa o pé. É, mas você tem cara de quem vai tá com a sacola e você vai cair. É tropeçar. Não, não vou, não. Vai tá 3 metros do carro querendo fazer. É só pegar o jeito. É só pegar o jeito do rodapé. Essa aqui é 5 aqui, o que você achou? Ai, maravilhosa aqui. É? A híbrida você não é muito fã, né? Pelo que eu entendi. Não, não. Eu quero parar no rosto. Mas deixa eu te falar. Eu tava falando até pro João. Ela tem 60 km de autonomia só no elétrico. Você usar ela num híbrido dentro da cidade, ela faz uma média de 17 a 20 km com híbrido. Pra você carregar, você não precisa necessariamente colocar num totem que tem. Você carrega na tomada, por exemplo. Lá na casa. Caraca. Você coloca na casa. Isso. Você coloca pra carregar numa tomada de 127 volts, pluga ali. Então é tranquilo, é bem prática. Mãe, agora conclusão. Gostou do carro? Nossa, lindo o carro. Lindo, maravilhoso. Gostou? Lindo, gostei. Muito bom. O preço desse daqui, esse é zero. Com o kit mais top. Tá. 423. Sem o chorinho. Eu choro, da dona Joela. Com o chorinho, eu acho que a Q3 entra de brinde. Só que tem um problema, dona Joela. Você não pode ir numa loja que você vai fazer um chorinho. A bolsinha da Louis Vuitton, né? Ah, não, aí não dá. A bolsinha da Louis Vuitton atrapalha. Eu tô querendo com 100 mil. Joga a bolsa. Joga a bolsa. Mas, enfim. Não interessa, eu vou chorar do mesmo jeito. Boa, é isso. E a busca continua. E se falar alguma coisa da minha bolsa, eu vou assim, brechó.